Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aí, é só desamarrar, é, sabe, eles pensaram que eu tava louco, mas não, tô bom, sossegado, calmo, brincadeira que eles fizeram comigo, aí, 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 tá vendo, ó, nada como tá livre como um pássaro, né, viu, ó, rapaz, que alívio, viu, quando a pessoa ajuda assim, aí é coisa mais boa, assim, ó, rapaz. Os amigos meus pensaram que eu sou louco e me puseram essa camisa de força, sacanagem mesmo, rapaz, eu só tava um pouquinho nervoso, só, ó, só tô tomando calmante, entendeu? Agora tô calminho, calminho, rapaz, ó, não tô calmo, ó, tô que nem um passarinho, ó, solto que nem um passarinho, não é bom? É bom, isso é bom. Ai, eu sou doido, eu vou lhe pegar, ah, eu sou doido, vem cá. Você pode me ajudar aqui? O que é? É o seguinte, meus amigos, eu me pegaram por uma brincadeira, eu vim aí do Hospital Zé Lopes, e eles me amarraram e me puseram essa camisa, você conhece o Hospital Zé Lopes, em Maceió? Conhece? Eu sou, hein? É, pra brincar, os meus amigos. Ó, você sabe onde é o Hospital Zé Lopes? Tenho. Sabe não? Tenho. Isso que é aqui perto, então eles, pra ficar, fazer brincadeira comigo, me colocaram essa camisa de força. Agora eu quero me soltar, porque tá um calor lascado, e não tem jeito, me ajuda aqui, só me desamarrar aqui, ó. Não, não, mas vem, por quê? Não, vem aqui, ó. Não, só me desamarra aqui pra mim. Vem cá, ó, peraí, desamarrar aqui. Vem aqui, ó. Mas eu não sou doido, não, só pode ficar tranquilo. Tô calminho, calminho. O senhor tá vendo? Aí, bora. Aí, tô. Ah! Peraí, peraí, tapa tudo com dinheiro. Aqui, ó, aqui atrás, ó. Ó, aí. Aí, tá vendo? Ah! Como é bom estar livre como um pássaro, não é? É. Ó aí, ó, livre como um pássaro. Aí, que joia. Tá bom assim? Não foi? Ó. Ah! 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 Peraí, 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 tapa tudo com dinheiro. Peraí, não é brincadeira, velho. Aí, ó, produção. Produção, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Peraí, é uma brincadeira. Peraí, é uma brincadeira. Aí, ó, aí, ó. Para, meu. Ó, produção. É o seguinte, eu tava ali brincando com os caras, sabe? Os camaradas, eles começaram a tirar sarro de mim e me amarraram aqui. Você vê que brincadeira. Ah, mas você não é louco, não? Não, eles não. Eles me puseram a camisa de força. Não sou doido, não. Imagina com essa camisa de força. Mas que brincadeira sem graça. É sem graça mesmo. Você vê, mas eu não sou doido. Não? Não sou louco, não. Ai, meu Deus, hein? Hein? Meu Deus, hein? Não, sabe o que acontece? Esses caras têm umas brincadeiras sem graça. Você podia me desamarrar? Desamarrar. Você me desamarrar? Isso. Olha, mas você ia trocar, hein? Não. Eu tô calmo. Eu quero... Olha aí. Olha aí, que gostoso. Você viu? Olha aí. Livre. Não tá bom. Não tá bom? Ó, você me deixou livre. Olha, você viu? Eu tô livre, não tô livre? Tá. Ai, eu sou doido. Eu sou maluco. Eu sou doido. Ei, eu vou te pegar. Desamarrar. Isso. Ó, você é gentil, pô. Qual é o problema você ser gentil? Mas eu não sou louco, viu? É, né? Não. Olha aí, tô bom, suado. Olha aí. Olha aí como você é joia. Obrigado, viu? Você viu? Olha, olha. A liberdade. Você viu que gostoso? Não é gostoso ser livre? Eu não sei. É? Eu sou maluco. Eu sou doido. Eu sou doido. Eu sou poupa e desfeliz. Vai, vai, pera aí. Vai. Pera aí que eu vou te pegar. Não, não vou. Pera aí pra mim. Aê. Olha aí. Como é gostoso a liberdade, né? Você viu quando eu sou calmo? Calmo, não tem nada. Muito bom. Olha aí. Mas eu não sou louco. Eu sou doido. Não! Eu sou maruco! Eu sou doidão! Vem aqui, infeliz! Vem! Solta, solta. Seja bondoso. Eu gosto de gente bondoso. Você tá olhando porquê? Caramba, eu não sei não, hein? Uma cara aqui com a força. Uma cara meio de louco. Será que eu tenho nenhuma ambulância aqui? Não, que ambulância? O que é isso? O senhor vai, cara? Aí. Aí, pronto. Eu sou louco. Olha que gostoso, ó. Viva a liberdade. A liberdade é a melhor coisa que tem. Não é isso? Ah, eu sou louco! Eu sou maluco! Vem aqui, seus capeta!